Escuta aqui, Dudinha, você deixou alguém em São Paulo? Ah, tinha umas paquerinhas lá, mas nada sério, não. Então quer dizer que o caminho tá livre pro garotaço? Uhum. Mas eu também não sei nem se vai acontecer alguma coisa. Por enquanto só eu que tô interessada nele, né? Isso porque ele me desconheceu ainda, porque a hora que conhecer ele vai ficar gamadão. Tomara! E o seu carinha, como é que tá? Ah, tá legal, né? Quer dizer, tá um pouco complicado. Obrigada, a minha situação é a inversa da tua. Ele é rico. Ai, Nina, você com esse troço de grana de novo? O que que isso tem a ver? Só que, Dudinha, deixa eu te explicar. Ele pensa que eu sou abonada, tá? Então a coisa começou errada e foi, foi indo, foi indo e não deu mais pra consertar. Ai, que rolo, Nina. Como é que você se mexe num troço desse? Eu também queria saber, viu? E até quando você vai levar isso? Não sei. Eu não sei mesmo. Por que você não se abre com ele? Eu acho que quanto antes, melhor. Você viu? Sabe o que eu já tentei? Mas não deu pé e eu não consegui. Eu fiquei com medo. E de quê? Ah, eu sei lá. Medo dele não gostar, de se mandar. E eu não tô afim de perder o Daniel. Pode ser, tá legal. Mas eu acho que ficar enrolando não é legal também. Por que você não fala pra ele a mesma coisa que você tá falando pra mim? Você tá com medo de desfazer a coisa, foi mal entendido. Olha, se ele tiver afim de você, eu tenho certeza que ele vai entender tudo isso. É, acho que sim. Muito complicado, tio? Complicado? Não, filha. Eu estava vendo aqui que vocês aqui são mais organizados do que eu com as cantinhas lá em São Paulo. Estou vendo aqui que esse teu noivo e a Luísa são muito eficientes, né? É, o Júlio é dedicadíssimo. O senhor vai se dar muito bem com ele, tio. Bom, desde que ele não se meta esperto como meu sócio-marro lá em São Paulo. Oh, desculpa, Bruna. Claro, o Júlio é um rapaz honesto, trabalhador. Eu não quis fazer nenhum tipo de comparação com ninguém, né? Estou pronta, Bruna. Se você quiser ir. Sir, Luísa, eu acho que não tem nada a ver, amor. Te tirar aqui do teu trabalho, do escritório, pra me levar pra casa. Eu tô num táxi, vou numa boa. Não, mas eu faço questão. Eu estou cansada e ia sair mais cedo mesmo. Sir, você pode ir embora. Continuamos na segunda. Sim, mas eu vou ficar mais um pouco aqui, que eu quero deixar tudo organizado pra segunda-feira. Tá ok, você quem sabe. Me dá a minha pasta, por favor. Obrigada, Sir. Até segunda, então. Até segunda. Tio, tchau. Tchau, Bela, tchau. Tchau, tio. Tchau, Bela. Bom fim de semana. Igualmente. Boas moças às minhas sobrinhas, né? Ah, sim, sim. Muito boas moças. É. Mais do que um tio, eu agora sou um verdadeiro pai pra elas, sabia? Eu estava falando com a minha irmã Gemma. Gemma, agora que eu estou morando aqui no Rio de Janeiro, que eu estou mais perto de você e das meninas, eu quero que você saiba que você pode contar comigo pra qualquer coisa, né? Sabe, uma mulher sozinha criando duas moças, pode acontecer alguma coisa? Tem que se precaver, você não acha? Claro que acha, o senhor está coberto de razão, seu Guido, coberto de razão. Tem que dar proteção pras moças mesmo, quer? Você sabe, de repente aparece um sem-vergonha mal intencionado, querendo dar o velho golpe do baú. Precisa estar de olho atento. Olho vivo, seu Guido. Olho vivo. Olho vivo, seu Guido.